E aí galera, vamos pra mais um episódio do Resident Evil 4, né? Mais uma live aí. Deixa eu compartilhar a live antes de começar essa gameplay maravilhosa. E aí Vamos lá, deixa eu só compartilhar aqui. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. 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 Deixa eu compartilhar aqui de novo. Deixa eu compartilhar aqui. 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 compartilhado bora, bora começar load games vamos ver onde a gente parou 10 horas e 8 minutos tamo aí tamo há umas 2 horas, 2 horas e meia 2 horas e meia do final salve pra galera que chegou aí tudo bem quiser falar alguma coisa aí perguntar alguma coisa no chat vamo que vamo que hoje é dia de Resident Evil vamo aí rapaz, tô com o inventário cheio mesmo é isso mesmo lotado inventário de granada véio, é isso só tem granada calma aí, não tem como juntar essas granadas aqui do lado só tem um espacinho aqui deixa ela aí é bom que ela não some ihu ah, eu tô com isso aqui porque eu tô enfrentando aqueles bichos, né beleza passa facada quebra tudo, vandalismo oh, salve meu nobre e aí Rafa beleza mano boa noite, tudo bem mano oh, Michel Michel Ferrari aí ó outro cara que faz live aí na na Twitch aí gente boa demais conheci aqui na Twitch mesmo por live também gente boaça boa noite mano tudo bem com você mano tranquilo vamo ver aqui aqui tem mais bicho daquele, né ah, bicho estranho balas do rifle perceba esse daqui não pode deixar ele chegar perto de jeito nenhum o espiento caraca caraca tem um deve estar atrás dele na perna então a gente faz isso aqui não morreu caramba caramba só tinha uma bola desse aqui só tinha uma bola desse aqui caraca abre a porta aí ô já era vou deixar aqui por enquanto na volta eu pego tô 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 bem, Michel tô bem, graças a Deus ah não mano esse Resident Evil aqui é que nem a gente tava conversando na na live do FB mano esse Resident Evil aqui velho tipo assim tem vários que são legais né mas esse aqui eu acho que eu não joguei o remake mas esse daqui é o mais divertido sabe aquele jogo que você joga uma vez termina joga outra vez termina e você não cansa velho pra mim é esse jogo mano é um absurdo de de divertido tá ligado mais bala aqui de de rifle bala de 12 é sempre bom levar meu eu lembro que quando a primeira vez que eu joguei esse daqui eu pensava que se você quebrasse isso aqui os bichos iam te atacar ih mó mó viagem é a minha vermelha deixa aqui na volta eu pego tudo isso aqui ó eu tô cheio de bomba cheio de coisa tem que começar a usar essas granadas aqui né começar a usar aqui se não vai vai dar ruim meu inventário é uma bagunça velho eu tinha postado um stories aqui o cara tava me zoando por causa do inventário tá ligado deixa tudo bagunçado ó ó porque aqui ó tem um espaço aqui vou pegar essas balas de rifle aqui que vai precisar delas depois mano então tem que pegar tem erva aqui a erva deixa a bala aqui eu vou pegar e aí o 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 e o quem não conhece essa mãe aqui do do o o se dá para combinar aqui não tem nada para combinar não deixei um eu tô na selecção com tem que fazer isso daqui eu tenho que completar o esmeralda aqui pode vender eu vendo o resto das coisas eu tô com quanto dinheiro 60 e não vou comprar vou só comprar esse daqui depois ó depois eu vou comprar killer sete aqui quando quiser o dinheiro o michel valeu mano valeu valeu mano obrigado você manda lá aí que eu vou colocar bom então rafa vou tem não sei se eu vou conseguir zerar hoje não porque eu comecei tarde né futebol é fogo em inclusive lá no futebol falaram um negócio lá falar que você tava preso na roda gigante lá do do parque por isso que você não apareceu a nossa tem um monte de erva aqui sempre quando chega nessa parte eu tô lotado de item toda vez que eu jogo eu fico economizando não sei para que para chegar aqui tem um monte e aí michel que 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 eu vi que você estava entrando em live esses dias aí mas eu não consegui entrar na hora eu tava eu não consegui entrar mas tá jogando o que no momento no momento eu tava lá para falar que estava preso na roda gigante que parou lá por isso você não foi para o futebol por eu vou levar essa bala de 12 e 12 é o canal eu ganho E aí E aí E aí e é agradecer já eu não gosto não tchau eu gosto eu gosto das granadas flash mas não gosto assim sim diário E aí E aí e o bicho deste de costas né mó mala e vamos lá a gente já tá com o cartão e vamos seguir o fluxo eu comprava vender um umas granada aqui tô tendo granada demais velho olha de flash quantos eu tenho duas dessas pelo menos eu pego aquela zerva lá e misturo E aí 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 quinta-feira tem código eu acredito eu até arrumei a arma lá que eu nem mexo lá mano esses dias eu entrei lá no lobby só pra arrumar a arma deixar no esquema aqui os cara tá nervoso aqui os cara tá bravo os cara vai descer os cara é esperto os cara é esperto pensa na bicuda potente olá tchau tchau esse cara aqui que eu não venho ele vem quente já dá uma aqui opa eita caraca os cara tá bruto aqui me dedenaram eu tô bem ali né a câmera tá bem na frente da vida né nossa senhora percebi agora né parabéns calma aí tá bom pronto agora vai beleza não vamos jogar sim rafa demorou quinta-feira mano eu equipei um pouco a arma lá mano mas só pra zoar mesmo tá ali o pessoal vai achar que eu sei jogar código eu não sei mas eu tento me divertir ô michel obrigado mano valeu mesmo mano depois eu vou dar uma olhada beleza valeu mano vou dar uma olhada e brigadão mano tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom Isso foi na base da bicuda, poucas ideias com o Leon. É só bicuda, meu irmão. PÁ! E aí? E aí? E aí? Errou! Levanta aí, levanta aí! Vamos trocar ideia! Caiu de novo! E foi jogar no Vasco! Bem-vindo ao Gigante! Tá bom! Pra cá, né? Acho que daqui a pouco eu pego o exclusivo da arma, né? Tá bom! 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 Aqui é o começo! Eu fui conversando! Eu fui conversando e acabei voltando o jogo inteiro! Não foi isso que aconteceu? Ê, Fábio! Não presta atenção no jogo! Ô, brigadão, Michel! Valeu, mano! E aí, Fê! E aí, Fê! Beleza, mano! Boa! Boa noite, jogador! Esse é jogador caro, galera! Esse daí... Hoje deitou! Igual um amigo nosso lá na quadra! Deitou e chorou depois! Coitado! Nossa, velho! Eu fiquei conversando e fui embora! Voltei o jogo inteiro, mano! Foi mal! Presta atenção no trabalho! Esqueceu que você tem que salvar a Ashley, né? Não! Também era pra cá, não! É pra cá, amigo! Aqui ainda matou os bichos, já! Tá! Eu peguei o cartão do bicho, não foi isso? Caramba, mano, eu tô perdidaço, velho. Meu Deus. Aqui, filho. Aqui, filho. Uso o cartão. Pronto. Ashley, cheguei. Você está bem? Vamos, vamos sair daqui. É, tinha pegado. Não, a gente tenta não, Fê. Você consegue. É, bicho, eu tinha pegado, esqueci e passei direto. Não queria salvar a Ashley, não, mano. No remake eu não sei como é que ela tá, mas... Nesse original aqui ela é tão chata que eu não queria nem salvar, mano. Acabei esquecendo. Leon, help! Vai começar o Leon, help. Continua uma chata. Pelo menos é uma chata menos feia, né? Ela é mais bonitinha, né? No remake. Ó, o aviãozinho da Ada. Ó, romântica. Ó, o boca aberta ali. Se ele não correr... Não correu. Ih, rapaz, tomou. Eu e a Ashley. E aí, galera, gostaram? Esse daí é a pura habilidade do Resident Evil. Tem horas que tenho delírios. Escultorinho falando morrer. E depois cai a ficha. Corre Ashley. Meu, mano. A Ashley é muito chata, cara. É assim, não é... Ela não é chata... Tanto pelas... Pelas coisas que ela faz também, mano. Mas é mais a voz, mano. A voz incomoda demais, cara. Leon, help! Espera. É, já tô bravo já também. Cala a boca. Vamos usar a granada, que a gente tem um monte de granada. Usa a granada também. Vamos usar as granadas tudo. Dá espaço nesse inventário aqui. Cala a boca. É, bosta. Cala a boca. Mais uma Mano, eu odeio A plaga que eu mais odeio das três É essa aqui, velho É ruim de acertar Se chegar mais ou menos perto Ela já te acerta Não sai plaga, não sai plaga Não sai plaga Aê, não sai plaga Tá vendo eles de novo Eita Toda vez ativa o capacete do cara, velho Toma Ashley, segura aí Ela ficou brava, velho Não gostou não Foi mal, Ashley Foi mal, desculpa aí Nenhum item, não Tá fedendo Não é, Leon Não é, Leon Só vai Direto pro esgoto Você está louco? Eu sabia que você estaria bem Se você estivesse na sua boca Você O que é isso? Vamos lá, vamos lá Essa parte Eu não peguei nenhum dardo, velho Tô zerado de dardo Rapaz Eu gosto tanto dessa arma Acho mal subestimada Quase ninguém usa, mano O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu podia esperar ele passar Pra pegar O barril e explodir? Podia Mas ele não morreu Por quê? Porque ele é chato O negócio de matar Pra pegar O dinheiro Vindo a dinheiro Sou mercenário 20 mil dinheiros O que é isso? O que é isso? O que é isso? Errou 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 O que é isso? O que é isso? Tchau 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 ahahahahahahahahahahahahahahaha eu não acredito velho e o que quer que o você fica mandando esse esse Zemoja aqui Incrementou Mais um que foi jogar no Vasco Os caras agora vão mandar só emoji Chat por emoji direto Ah, começa daqui, eu não acredito Não acredito não, começa daqui Não é possível Para cá, Ashley, sai daí Espera Follow me Vem Tô de brinques, calma Ashley Tá bom, deixa a doze aqui Vamos começar com uma granada Olha, tem uma gate aqui Pegando fogo, bicho Tchau 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 E aí Ô louco, mano Que mira é essa, mano? Se eu tivesse essa mira jogando COD Seria uma benção Olha isso Os cara não me respeita não Os cara não me respeita não Vem, ó Vou ficar brincando com esses cara aqui não Vou pegar os item aqui e vou meter, macho Vou ficar brincando aí, eu já me lasquei Gostou da doze, mas não usaria? Pô, essa doze aí é monstra, pô Você é doido Essa daqui é a que eu mais gosto do jogo É essa doze aqui A Striker Wait Follow me Pegar as granadas, né? Que eu já usei granada pra caramba Espera Ó, o interessante desses bichos Eles ficam pré-determinados em ficar parados em um lugar Você escuta eles, mas eles não veem Só se você chegar Em uma certa distância Eles começam a andar Tem mais nada Não Bora Espera Tá de quina aí, meu Me der dinheiro Me der dinheiro Tchau 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 Informativo. É, você tá ligado que vai sobrar pra você, né? Faz uma, né? Pra Deus ver, né? Olha! Que gênio. Olha o homem aí, ô brabo. E aí, fio? Vem, tá todo misturado. Cura com bala, com tudo. Eu quero saber se você vai... Se eu tenho dinheiro pra comprar a braba já. A braba é essa, fio. Essa aqui... Nervosa. 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 E essa daqui é o famoso kit, o kit lasca mesmo. Nossa, eu nunca mais peguei dardo explosivo, né? Tá ali, ó. A arma tá vazia, ela tá servindo pra nada. Pronto, dei uma espaçada aqui. É legal que eu coloquei a câmera desse lado e agora eu fiquei na frente do dinheiro, né? Muito gênio. Tá ali, né? Vai aqui, né? Ah, vou gostar do remake? Putz, mano. É, eu não sei. Cara, pelo que eu tô vendo, eu sei que tem uma 12 que faz uma bagunça, mano. Só que eu não sei qual que é, se é a normal do começo, a Riot. Acho que tem uma que é Riot, né? Riot Gun, não é? Que é a outra 12, né? E tem essa daí, né? Strike. Tem a outra que vem com... na pré-venda, não é? Uma 12 que vem na pré-venda, vamos ver assim. Vamos, Ashley. Espera. Fez uma, né? Achei, nossa senhora, que incrível. Você é demais, parabéns. Aqui não tem mais nada, né? Deixa eu ver, Leon. Vamos lá! Ah, quando... eu adoro essa... eu jogar nessa parte quando eu tenho bala de dardo. Explosivo, mano. Quando eu não tenho, eu fico chateado. Você não vou gastar bala de doze com você, não. Juntou. Junta a galera. Vai todo mundo. O cara perdeu até o rumo, ó. Não foi andando pra trás, é engraçado os caras desse jogo, é engraçado. Vai todo mundo. Vai todo mundo. Vai todo mundo. Vai todo mundo. É engraçado, mas tem uma behemática que vai trocando. Vamos lá. Vai todo mundo. Vamo ali, Will. Vamos lá, Will. e olha a bola tocada vira o passeio está no meio nossa não vem não vem bala de dar de explosivo nem que a peste é rapaz eu não vai você eu não vai você faz alguma coisa só quer dirigir aí é fácil a vida né é o que é o uber agora você vai acertar mesmo daí você vai acertar confia o filho na trairagem mesmo do bokeh o a eu acerto aquele tirou esse não vai lá Arroba, arroba! Calma galera! Help me Leon! Help! Help me Leon! 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 Mano, esse jogo é muito divertido, velho. Não tem como. Tá viva ainda, meu? Obrigado, Freddy Martinez! Manual de veloca! e essa mania vocês tem mano a arma tem 200 tiro do 4 tiro recarrego e aí galera a picuda junto eu achei a plaga para lá Não, o cara não quer morrer não, ele é imortal Olha o cara da plaga Vem O cara foi junto comigo Cadê o cara vivo? O cara tava vivo, cadê? Esse jogo é muito bom, cara Isso Você usa só strike ou, Michel? Nossa, mano, a strike eu gosto demais nessa arma A strike e esses dados explosivos Mas eu fiquei sabendo que esses dados explosivos mudou um pouco, né? Igual exterminador do futuro, que louco, mano Só no check, check, né? Muito louco, mano Verdade, eu tô vendo muito isso, mano Principalmente nas redes sociais Os cara tá e vai atrás da menina que fez a... O rosto dela Tem a outra que fez o corpo, né? Foi baseado no corpo, os cara vai atrás Tá engraçado, o povo tá muito louco hoje Né? Todo mundo faz isso, né? Dá três tirinhos Toma, recarrega Olha lá Tem 163 tiros Que satisfação Cadê o cara? O cara tava vivo aí, ó Por que ele não tá com a gente? Me dê dinheiros Vem gostar muito de denaro Mande Outra joia aqui pra combinar no gatinho Aí agora vai faltar um, né? O gato caúlio Não tem mais nada Acho que não Fala aí, rapá Caraca, dois milhões, mano Isso é louco Mas, ô bichão Você pretende Ou já, né? Já platinou Pretende platinar Zerou nas dificuldades mais altas lá, né? Que eu fiquei sabendo que tem a A profissional e tem Uma a mais Ou é Alguma coisa assim que eu escutei falar Porque esse daqui só tem até o profissional, né? Tanto que quando o CZ é no profissional Ganha aquela arma lá Muito doida lá Que é A P PRL Puta Aquela arma é muito louca, mano Tiro a laser lá Que mata as plagas na hora Isso aqui eu não vou precisar mais pra vender Mas eu não vou vender agora, não O que você está comprando? É isso tudo? Thank you No enough cash, stranger Come back any time Oh Foi você, né, Rafa? Você que fez a Gabi seguir aqui no Na Twitch, né? Valeu, mano Obrigado Fala pra ela aqui Obrigado, tá? É difícil, né, Michel? Eu fiquei sabendo Que tem a galera que quer formar a grana lá Pra pegar as armas, né? Tem as armas mais ferradas, né? No jogo Tem aquela Aquela Chicago Chicago Ou alguma coisa Que é uma ametralhadora, mano Que tem aqui nesse Ela ainda tem? Puta, mano Valeu Fala pra ela aqui Muito obrigado, mano Tentando aí Atingir os 50 aí, né? Aí depois se concentrar Em fazer live direto aí Pra Subir a frequência da galera Pra assistir, né, mano Mas só de você estar aqui E tá seguindo Já ajuda muito Estranho, né? Essa fala dele Eu tô Eu posso sentir Ela crescendo Dentro de você Hum Lá ele, né? Esse Sadler aí Não me engana, não Vai, vai Vai, vai Vai-te Vai-te embora Vai Vai que jogar Jogar Sem você no pé É bem mais De boa Mete macho Já começou Fim do capítulo Beleza, bicha Valeu Valeu, mano Vou entrar sim, mano C12 O outro mais Ajuda melhor, mano Ah, tem Tem arma Ah, aquela arma lá É muito louca, mano Ixi, é só tiro Brrrr Sem dói nem piedade Lá ele É, eu não consigo Falar esse número aí, não Sei lá quantos Zilhões aí De vezes É aquilo, né? É aqui que tem Uma joia aqui, né? Nessa parte? É mais pra frente? Acho que é mais pra frente Nosso plano É aqui O Sader Fala do Do plano dele, né? De De ferrar com tudo E todos Tá aí, mano Esse personagem É da hora É o Wesker O nome dele, né? Esse meme aí Do David Jones Ficou famoso, né? É o Wesker? O Krauser, mano Esse personagem É muito louco, mano A luta A batalha com ele É da hora O jeitão dele É muito louco No Mercenários É da hora Jogar com ele Jogar com ele E aê, fio Errou Eu só tenho Dez balas de Caramba Eu mal tô usando A pistola, velho Trinta e duas facadas Tô parecendo um cachorro Junta, junta 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 É É extremamente divertido, mano Mas Se você jogando Hoje em dia Você já pensa Que podia ter umas coisas Melhores nele Por exemplo Um botão Pra você trocar a arma direto Sem precisar entrar no No inventário E tal Por isso que eles Atuaram Foi bom ter saído Um remake dele Não é plaga não Cara Não é plaga não Cara Que chato Já eu E de novo Plaga Plaga não Hein, fio Isso Ainda tem um cara Perdido Aqui, né Lá em cima Ele deve estar lá em cima O salafrário É você Boa aí Não Fica esperando aí Oh Aleluia Tá só na bazuca Nossa Só bazucada infinita Nos cara Nossa A última vez Que eu Fui nessa apelação Foi quando Eu Zerei o E platinei Resident Evil 2 Remake Nossa Depois foi só festa Com a bazuca Tá buscando a platina Você vai platinar Da hora Os Resident Evil Eu adoro O 2 Remake Eu platinei O 3 Remake Eu platinei Ah, mano É da hora É da hora Negócio de platina Assim Se o jogo Me pegar Assim Aí eu Fico com vontade De platinar É Então O 3 Foi o que Eu menos gostei Porque Foge muito Do que era Original E é muito Curto Perto Sei lá Do 2 Do próprio 4 Que o pessoal Fala que é um tempo Bom de jogo Meu O Village Eu tenho aqui Lacrado Nunca joguei Eu acho que Eu vou meter Umas lives Quando eu terminar Esse aqui Eu vou meter Umas lives Jogando Village Tomar vergonha Na cara Né Aumentada Nessa vida Tá quase ali No máximo Agora é a hora Do risca-faca Não é? Não é? Agora é? É a hora Do risca-faca Vem Disca-faca Com o Esker Não Pera E eu E eu Não tenho coordenação Pra kicktime event Mano Fala aí Michel Pra mim No remake Tem esses kicktime event Mano Nessa luta Eu sou horrível É isso que eles te disseram? Você é a pessoa que Aquele que me matou Ashley Você se empolga Você se empolga rápido Como esperado Depois do tudo Você e eu Vão de onde Vamos de onde Vem O que você quer? Nossa Eu sou muito ruim Nisso Nem Não tenho Um raciocínio Rápido Para isso A gente Desenvolve É tudo isso? Vem a faca! Oh, eu precisava ela para me confiar em Saddler. Como você, eu sou americano. Você tem ela envolvida apenas por isso? Tchum, tchum! Umbrella. Tchum, tchum! Tchum, tchum! 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 Oh! Dama de vermelho! Ou a prostituta de vermelho, né? Que nem ele fala! Parece que temos a segunda mão aqui. Você pode ser capaz de prolongar sua vida, mas não é como que você possa escapar da sua morte inévitável, é isso? Você conhece os outros? Mais ou menos. Talvez seja o tempo que você me disse a razão por que você está aqui. Talvez alguma outra vez. Por que você está aqui, por que eu não me apresento a ela? Isso, isso deve manter você ocupado. Não consigo lembrar o nome, hum? Um momento mais ou menos. Estilo Sekiro? Mano, ai, tá aí, outro jogo que eu nunca joguei. É assim. Souls, série Souls. Já zerei Dark Souls 1, 2, 3. Bloodborne. Elder Ring eu tô quase zerando. Joguei todos esses, mas o Sekiro eu nunca joguei, velho. Joguei em caro, velho. Nunca tá barato esse jogo, mano. O Michel, o Michel joga, Rafa. Você segue ele aí que ele joga, mano. Gente boaça, mano. É... Você é louco, mano. Eu tô fugindo assim. Eu sempre vejo os pedacinhos da galera jogando o 4 Remake. Aí dou aquela pescada assim. Mas não assisto muito, não. Pra ter uma experiência quando for jogar, né? Uma experiência mais completa. Por mais que a gente saiba que é o mesmo jogo e tal. Mas tem várias coisas diferentes, né? Essa parte... Essa parte é engraçada. Sekiro, né, mano? Sekiro... Tá aí, ainda vou jogar esse jogo, mano. O bicho não abaixa, mano. As promoções que saem dele é tipo 130, 140. E aí, Rafa. Já arranjou um dos seus aí. Esse... O Michel, então, pelo jeito ele joga COD, joga mesmo. Não é que nem eu, tipo... Ah, vou entrar aqui a jogar umas partidas aqui só pra ver, tá ligado? Eu sou horrível no COD. Mas dá pra fazer uma zoeira. Olha quem é dia desses. Essa parte. Isso daí é normal. Isso daí faz todo dia. Quem não faz isso aí, mano? Eu acordo de manhã e já faço isso daí, já, pra ir trabalhar. Eu tô falando, eu sou horrível nesse kicktime event, cara. Ah, que vontade de chorar. Já pensou que você perde aqui e tem que fazer a luta toda com o Krauser no kicktime event? Mano, eu tava muito puto nessa hora. Não, conta. Pode contar, bicho. Oxi, conta. Pode contar. Pode contar, mano. Dá nada, não. Vai, o piruleta. Ah, o bicho piruleta é seu menino. Ali. Eu só tenho uma bala, hein. Pelo amor de Deus. O bicho vai, mete mó bala, só. Vai. Pega o homem. Não há tempo para descanso. Quanto tempo deu de live aqui, já, mano? Eita, daqui a pouco, minha namorada vai me pegar. Caramba, eu comecei muito tarde, mano. Era pra ter ido bem mais longe, já. Vou dar uma paninha de pistola aí, meu. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Outra mutação aqui, né? Que a gente vai enfrentar. O chefe. Esse chefe é engraçado, mano. Porque tem gente que tinha teoria. Não sei se o pessoal fala muito hoje em dia, mas na época que o jogo saiu, em 2000, lá vai fumaça. Tinha a teoria que esse chefe, é o U3, né, que se fala. Esse chefe é como se fosse uma mutação lá do Bitores Mendes, da vila. Porque ele é bem parecido. Tinha essa teoria, mas acho que não tem nada a ver, não. Bem-vindo. Tinha algumas coisas raras. O que você está vendendo? Cinquentinha, cinquentinha. Não dá pra melhorar. Eu quero só melhorar só esse firepower da Killer7 pra enfrentar o Krauser mais pra frente. Só isso. Opa, é nada. E eu vou voltar qualquer momento. Tiraram essa parte do jogo? Caramba, eu não acredito que tiraram essa parte. Não. Essa parte aqui, tipo assim, não é que eu gosto de jogar, é da hora, não sei o que, mas é um chefe interessante, né, mano? Você enfrenta ele e cair nos containers, assim, é mó brisa. Tiraram mesmo, não tem nada dessa parte, tipo assim, dos containers caindo. Colocaram outro chefe no lugar ou simplesmente não existe mesmo. Nossa, tipo assim, né, não é? Ah, meu Deus. Mas, porra, eu até que gosto assim, essa batalha eu costumo morrer pra caramba. Eu acho bem difícil. Você terminou a live agora e tá querendo abrir outra? Abre aí, pô. Abre aí que a gente cola, pô. Abre aí que a gente cola, mano. Eu vou terminar aqui que eu vou... Vou ter que fechar aqui, porque senão a namorada vai me pegar aqui na porrada. Eu não quero apanhar, não. Não em live. Só fora da live. Tem a parte do Krause e logo em seguida tem outro boss. Comendo. Tá certo, mano. Então quando você abrir a live, você vai abrir a live ainda hoje. Vai abrir mesmo. Se você abrir, eu colo, mano. Fechou? Então, valeu, galera. Obrigado a todo mundo que assistiu aí. Então fechou, Michel. Então eu colo. Assim que você abrir a live aí, eu colo. Ah, bravo. Vai ver teu codizinho? Aí, aí o vantagem aí, Rafa. Aí o Michel joga aí. Agora você vai ver o cara que sabe jogar fazendo live. Eu... Não. Então tamo junto. Valeu, galera. Obrigado por quem assistiu aí. Obrigado pelo mundo que colou. Michel, Rafa, Felipe. A Gabi que se inscreveu. Obrigado aí. Tá seguindo o canal. Nunca jogou bem codizinho? Então... Então você tá igual eu. Não, mentira. Eu já joguei bem codizinho. Mas bem antigamente. Mas tamo junto. Valeu, galera. Boa noite. Depois eu colo lá, Michel. Quando você abrir a live eu colo. Tamo junto. Falou. Tchau. Tchau.